Agenda Cristã, Capítulo 16 Algumas definições Benfeitor é o que ajuda e passa Amigo é o que ampara em silêncio Companheiro é o que colabora sem constranger Renovador é o que se renova para o bem Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico Esclarecido é o que se conhece Corajoso é o que nada teme de si mesmo Defensor é o que coopera sem perturbar Eficiente é o que age em benefício de todos Vencedor é o que vence a si mesmo Francisco Cândido Xavier Agenda Cristã Pelo Espírito André Luiz Abençoado dia Graças a Deus Amém 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 Amém